Bom dia, eu sou a Patrícia Deluna do canal Histórias Secretas, escritora, pesquisadora. Eu estou aqui para contar a história da Melusina. Com certeza se você ainda não ouviu falar da Melusina, mas você gosta de café, você já viu a Melusina, porque ela está na logomarca do Starbucks. A Melusina é um ser difícil de definir. Seria ela uma lenda, um híbrido, um ser encantado, apenas um folclore antigo que se perdeu na linha do tempo. A Melusina é uma mulher, metade mulher, metade cobra, que precisava viver na água dos rios e lagos. De vez em quando ela precisava sair para se banhar e poder virar uma vez por semana no sábado, metade serpente. Em algumas das iconografias de Melusina, ela também tem asas, além de uma perna de serpente. A Melusina, e isso é o mais interessante para mim, ela está associada à descendência dos Lusinhã. Vamos falar um pouco mais da fada Melusina. A história da Melusina se mistura à cidade de Poitou, onde diz a lenda que muitas das construções medievais que lá existem foram feitas pela fada Melusina. Melusina está ligada a essa linhagem de Lusinhã, que é uma linhagem de reis de Jerusalém, do Chipre, da Albânia e condes de Poitou. A Melusina é um mito do sul da França. Disse que sua mãe, uma fada, era casada com o rei da Albânia. E a única coisa que ela tinha pedido para esse rei é que quando ela estivesse parindo, ele não devia entrar no quarto. No seu terceiro filho, aliás, filha, ele esquece essa proibição, esse interdito e entra. Melusina, que era a filha mais velha, se vinga do pai. E nessa trama rodriguiana, a mãe decide se vingar dela, jogando uma maldição sobre Melusina. Todo sábado ela viraria metade serpente. Se o homem que se casasse com Melusina respeitasse esse interdito, ela poderia voltar a ser uma mulher por inteiro. Caso isso não fosse respeitada, ela seria para sempre metade serpente. Como essa é uma história da tradição oral, que se perde no tempo, inclusive Jacques Legoff chegou a fazer um estudo até onde ele conseguia encontrar o primeiro registro de história da Melusina escrito. Ainda que ela ainda não tivesse o nome Melusina, mas que tivesse essa trama. E parece que era no século XII o primeiro registro. Mas a história do folclore vai mais longe do que isso. Porém, quando essa história é registrada, já é na Alta Idade Média, não é mais na Baixa Idade Média. É num momento de muito catolicismo, em que a gente tem que ter uma peneira para filtrar esses registros porque eles vão estar sempre impregnados de uma visão muito católica. Inclusive, a Melusina é considerada la fée baptisée, a fada batizada, porque ela queria voltar até Alma. Mas essa é uma visão muito cristã do conto. No conto dos povos tradicionais, a Melusina não exatamente quer voltar até Alma. Ela quer ser amada como ela é, para que ela possa voltar a ser mais inteira. Na verdade, é muito parecido com a história do Shrek, não é mesmo? A história da Melusina é um conto do interdito. Na Idade Média, se dividiam os contos de fadas em contos melusianos e contos morgânicos. Nos contos morgânicos, a fada queria levar o homem para o seu mundo. Inclusive, um dos contos sobre o Merlin diz que a morte do Merlin, entre aspas, é porque a fada de Avalon, ou a mulher feiticeira de Avalon, pela qual ele se apaixona, teria colocado ele dentro de uma árvore sagrada e prendido ele nessa dimensão. Esse é um conto morganiano. Elas queriam levar os homens para Avalon, para outra dimensão, e que eles vivessem nessa dimensão com ela. Nos contos melusianos, a fada ou o ser encantado queria conseguir viver no mundo do humano e, para isso, precisava ser respeitado o interdito. E no final desse vídeo, a gente vai falar desse aspecto psicológico desses mitos. Mas agora vamos falar um pouco do aspecto histórico e da arqueologia das histórias. Muitas descobertas arqueológicas foram feitas tentando entender exatamente o que de verdade tinha, o que de fato tinha, numa história, numa lenda, num mito. Isso acontece muito na Grécia. Inclusive, recentemente, se descobriu Troia, como não só uma história dos contadores gregos, não só, mas realmente um sítio arqueológico. Melusina encontra Raimond, conde de Poitou. Como? Ele teria saído para uma caçada com seu tio, quando, de repente, ele se perde no caminho e encontra Melusina. Ela é muito sedutora, muito bonita, e o conde se vê envolvido por ela, principalmente quando ela promete que, se ele casasse com ela, ela lhe faria muito rico, muito próspero. E ele só precisava não vê-la se banhar no sábado. Inclusive, há uma fonte em Poitou onde as pessoas dizem que Melusina se banhava era nessa fonte, né? No momento que ela se casa com Raimond de Poitou, ele se torna o conde mais poderoso. Ela faz... Poitou até hoje é considerada a cidade da Melusina, que as construções que ela fez, inclusive o castelo de Poitou, seriam construções mágicas feitas pela Melusina, até mesmo a abadia. Nessa história, o conde aceita muito bem a Melusina e vive muito feliz com ela. Eles teriam dez filhos e todos teriam a marca do Fantástico e dos seres de outro mundo que eles são e representam. De que forma? Cada um... Numa história, cada um tem uma mancha. Numa outra história, cada um tem uma deformidade. Um é uma orelha maior, é um olho num lugar diferente, é uma orelha menor. Eles teriam deformidades que revelaria essa relação com um ser que é de outra dimensão, ou encantado, ou híbrido, né? E essa marca chamava a atenção dos parentes de Raimond. Que o seu irmão ciumento, inclusive da riqueza que ele tinha, seu irmão enciumado, inclusive com a sua riqueza, põe na cabeça de Raimond, uma trama bem shakespeariana, que ele deveria descobrir o que Melusina fazia todo sábado. Em alguns contos da época, disse que ele a encontrou numa banheira e viu que ela era metade serpente. Em outros, ele a seguiu até a floresta e viu ela se banhando num lago. Mas fato é que ele descobre e ele fica muito enraivecido. Melusina foge, em algumas histórias foge da igreja com os filhos que ela segura na mão esquerda. Se vocês perceberem, a mão direita de Deus, o lado esquerdo de Deus, o lado esquerdo na Idade Média associado ao mal. Então ela fugiria, na história já registrada, no século XIV, com filhos que ela está segurando na mão esquerda. Nos outros contos, ela simplesmente foge, destrói o castelo ou a torre e vai embora e volta, escondida, para visitar seus filhos menores. Eu vou ler para vocês algumas construções que são associadas à Melusina construtora. Os castelos de Lusignan e Vuvain, as torres de La Rochelle ou a abadia de Maileza. Eu não sei pronunciar. A abadia de Mailezaí. Mas quem transforma a Melusina em imortal, que a imortaliza para que ela chegue nos nossos tempos, é um autor chamado Jean D'Arra, que escreve um dos primeiros best-sellers da história da Idade Média no século XIV, chamado Melusine. É a primeira vez que nomeiam essa fada que aparecia nas histórias sem nome. Há quem diga que Melusine, inclusive, é um nome que foi criado com as letras de Lusignan. Até porque Jean D'Arra foi contratado por uma pessoa da família Lusignan para construir um passado mítico para essa família, associando a sua família à Melusina. Por quê? A gente não sabe se é para aqueles interesses de poder, já que tantas famílias diziam isso. Muitos reis, vikings, diziam que eram descendentes de Freia. César dizia que era descendente de Afrodite, inclusive fez um tempo Afrodite Genatrix, que era a mãe de Enéas, do qual ele se alegava descendente. Cleópatra se dizia descendente de Ísis, se dizia Ísis na Terra, e nem egípcia ela era. Então a gente tem aí uma série, durante milênios, os reis se dizendo descendentes. Num conto muito conhecido, que até inspirou O Senhor dos Anéis, a gente vê a associação de um rei viking com uma mulher que era metade serpente. Então se a gente vê um manuscrito muito antigo, por exemplo, do século VIII, Beowulf, que é escrito em anglo-saxão, e que inspirou inclusive Tolkien, Beowulf fala lá, entre muitas coisas que acontecem nesse épico, acontece uma relação entre um rei e uma mulher que era muito parecida com a Melusine, um ser da água metade serpente. Isso está inclusive no filme Beowulf. Por falar em filme, alguém muito famoso da família Lusinhan aparece no filme Cruzada. Guido de Lusinhan realmente tenta ser rei de Jerusalém em 1187, inclusive ele tem um confronto com Saladino, e isso está retratado no filme Cruzada. O Mircea Eliade associa a Melusina, o Mircea Eliade, um grande pesquisador de religiões, ele associa a Melusina a um povo que é citado no hinduísmo, no janaísmo e também no budismo, ao povo semideus, povo naga. E isso é a opinião do Mircea Eliade, que é um grande pesquisador de mitos. Sobretudo, a história da Melusina chega a nós como uma história do pacto do interdito, da relação com o monstro. E isso me interessa, acho que também, mais do que a própria história. Qual o significado dos símbolos por trás da alquimia e da psicologia da Melusina? Segundo Jung, na alquimia, a união entre os opostos, que seria o feminino e o masculino, é considerado coniuntito. Estes símbolos alquímicos, Jung vai analisando as histórias de um ponto de vista da nossa própria individuação, que seria a evolução da nossa própria consciência, do nosso próprio ser. Então, por exemplo, a Bela e a Fera também é uma história de relação com o monstro e com o interdito. No caso da Melusina, um pouco diferente, é a mulher que vive o monstro. Se ele tivesse aceito o interdito e não tivesse olhado a Melusina, ela teria voltado a ser uma mulher por inteiro. Essa história fala da possibilidade de conciliar opostos. E, ao ser registrada como Melusina tendo que fugir, fala da impossibilidade de conciliar opostos no mundo cristão medieval. Lá na epopeia de Gilgamesh, dois mil anos antes de Cristo, se relata a história de um ser meio fera, meio bicho, que se relaciona com Inanna e passa a ser mais humano, Inanna a deusa. Então, essa relação alquimizaria o monstro. Fada batizada não poderia ficar com o cristão naquela cultura. Mas a própria história do amor de Eros e Psique é uma história de aceitação das diferenças e de interdito. Porque Psique, que representa o nosso psiquismo, ao casar com Eros, não poderia nunca ver seu rosto. E, ao tentar vê-lo, não aceitar, com medo de que ele fosse um monstro, ela acende uma luz, que na época era de querosene, alguma lâmpada que tivesse fogo, e queima o rosto de Eros. E aí se passam sete anos de provas para que ela provasse que ela era merecedora do amor. E o medo de Eros é que, ao saber que ele não era igual a ela, ela não aceitasse. Afinal, ele era um deus e ela era uma mortal. O contradito no amor é sobre isso. É sobre poder explicitar, extrapsiquicamente, quem é você. Um ser único. Sua credibilidade, seus complexos, sua visão de mundo. é o que nos faz cada um incomparado. E, quando você expõe isso, você tem que lidar, às vezes, com a negação do outro, ou com a dificuldade do outro, porque cada um está em um nível de evolução. E é isso que acontece com Melusina. O monstro representa aquelas partes que não são muito aceitas naquela relação, naquela sociedade. E ela foge, porque Raimundo não aceita as suas diferenças. E isso não acontece em todos os relacionamentos, quando a gente expressa algo que o outro não aceita. Então, Melusina é uma história eterna. Independente da sua realidade histórica, das suas origens, ela é um símbolo eterno no amor. Se Melusina deu muita sorte e prosperidade para o conto Raimond, tipo o ator, ela também parece ter dado muita sorte para o Starbuck, que prosperou bastante com o seu símbolo. Até o próximo encontro da gente aqui no Mundo Proibido. Fiquem com Deus! Fiquem com Deus! Fiquem com Deus! Amém.